Fala, pessoal! É, sai de perto! E oi, Marmotinhas! Aqui quem fala é a Dinha! E sejam muito bem-vindos ao novo desafio de Lucky Block aqui nos 2 Marmotas, enviado por um de vocês, Marmotinhas, galera! E hoje é um Lucky Block temático de Natal! Estamos chegando perto do Natal! Estamos próximos de Natal! Faltam quantos? 9 dias para o Natal? Faltam alguns dias para o Natal, não sei, não. Não, sábado também. Enfim, estamos perto do Natal, galera! Falta pouco tempo para o Natal! Mas antes de começar esse mapa aqui, eu quero deixar dois avisinhos, tá? Eu quero falar duas coisas importantes. A primeira coisa é que eu quero pedir, claro, para você já ir deixando aquele Super Lucky Marmotas de vocês abaixo. Vamos chegar em pelo menos 7 mil likens, galera! Tenho certeza que a gente consegue pelo Lucky Blockzinho de Natal! Você vai... Ai, me dá uma musiquinha! Vamos lá, gente, cantar! Canta, Marca! Seu Super Lucky Marmotas, seu Super Lucky Marmotas, seu Super Lucky Marmotas, eu sei que você vai deixar... Jingle Bell, Jingle Bell... Acabou o papel! Acho que eu vou me jogar nessa fogueira aqui. Enfim, galera, vamos... Vamos para o recado, né? O recado. Gente, nós recebemos agora, recentemente, vários mapas de Lucky Block de Natal aqui, tá? A gente recebeu vários mesmo. Então, galera, eu não sei se a gente vai conseguir fazer todos, porque o Lucky Block de Natal é específico para o Natal, né? Como vocês podem ver, a gente está fazendo um pouquinho antes. A gente vai tentar fazer uns dois ou três mapas de Lucky Block, galera. O que der nós faz, né? Jantada, exatamente, para fazer Lucky Block de mapa de Natal. Mas, não sei se a gente vai conseguir fazer todos. Então, você que fez o mapa de Lucky Block para a gente, muito obrigado de verdade, tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa. Até o presente momento, até o presente momento, eu sei que mandou para a gente, foi o Gabriel, que é esse aqui que nós estamos. Quem é esse aqui? Foi a Clara, foi a Raquel e foi a Érica. Então, muito obrigado, vocês. Peço perdão, de verdade, se por acaso a gente não conseguiu jogar o mapinha de alguma de vocês. Exatamente. Vamos tentar, mas, né, galera, é muito específico. E eu acho. Sabe o que é, né? Parece que recentemente foi o aniversário do Gabriel, que é dono desse mapinha aqui. Ah, é? Então, parabéns para a Gabriela também. Então, bora começar aqui, gente. Muito obrigado. Recadinhos dados, muito obrigado, de verdade, pessoalzinho que fez aqui, todos vocês. Um beijo enorme no coração. E vamos começar aqui. Tema, Natal. Obrigado. Natal. Papai Noel versus Mamãe Noel. Dia 4 de dezembro é meu nível. Me mandem parabéns, é verdade. Eu falei que era. Por que tinha visto em algum lugar? Olha o baú, já olha. Game Mod 1 para ver o mapa, beleza? Claro. Deixe sua hashtag tindinha, hashtag tinduque ou hashtag timamotas, dependendo da camisa que estiver trazendo, e trocar os blocos de esponja por Lucky Block. Boa. Já fiz isso. Vamos ver. Tem livrinhos. Tem livrinhos e tem uns diamantes. Ah, tá. Vamos ver. Esse livro aqui eleia. Olá, Lucas e Dinha. Me chamam Gabriel e esse é meu quinto mapa. Eu só não envio mais porque o Minecraft bugou. Ai, que legal. Regras. Dar o spawn point no bloco de diamante. Não vale barra kill. Ouviu, dona Amanda? KKKK e divirtou-se. Acho que esse é o quinto mapa do Gabriel, mas não é o quinto que a gente grava não, né? Não sei. Acho que a gente ainda não gravou. Deve ter nos perdido ali. A gente gravou um ou dois mapas do Gabriel. Enfim, e vamos ver aqui, no outro baúzinho o que tinha aqui. Vamos ver. Lembro do primeiro mapa que fiz e falei para vocês deixarem meu mapa na descrição do vídeo. Minha meta era chegar aos 100 inscritos. É. Eu estava com 61. Acordei, vi que tinha saído o vídeo e fui ver que era meu mapa. E meu canal estava com 17. inscritos. Aê. Sou muito grato até hoje. Hoje estou na meta de chegar aos 200. Muito obrigado. Aê. É isso aí. Vamos lá, galera, então. Se inscrever no canal Cito Caprião Cito. Aqui é a descrição. Muito fofinho que está na descrição. Vamos lá. Eu acho que esse L, eu acho, é de look. Né? É de Lucas. Ou pode ser desafio no que bloco. Não, não é. Sai daqui. É a minha salinha. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Ah, tem umas coisas da hora aqui. Você está aqui dentro? Não estou mais. Ninguém te convidou. Eu mesmo convidei. Nossa, eu achei que eu ia cair. Beleza. Aqui na minha casinha tem isso. Estamos todos lindamente prontos. Deixa eu colocar essa belezinha aqui na frente. Essa belezinha aqui. Ah, ele deu picareta. Ele deu picareta dessa vez aqui. E vamos lá, então. Vamos começar o nosso desafio de look bloco. Teleporte do Lucas. É aqui, ó. É um... Como que é? Rede de flu. Rede de flu. Chegue nosso. Sou papai noel. Sensacional. Sucesso. Olha esse mapa que bonito. Muito lindo o mapa, né, gente? Olha isso. Que mapa lindo. Vamos dar um check-check. Spoipoint. Pena que em breve ele vai ser destruído, né? Não é um... Será que não tinha spoilpoint aqui? Bom... Aqui tem. Não está vendo aí, não? Vamos lá, então. Está valendo, mamã? Está valendo. 3, 2, 1, valendo. Ui. É... É... E Lucas já começa. Papai noel já começa na frente, porque mamãe noel é ruim. Ah! O que você falou? Nossa, caí. Eu falei que você é fofinha. Ah, é? Foi o que eu falei. Aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Vamos lá, Tim Luke. Eu quero ver o Tim Luke. Ah, meu Deus do céu, Gabriel. Você está me trollando em que você fez isso, Gabriel? Você está me trollando em que você fez isso, Gabrielzinho? Você está me trollando. Você está me trollando. Quase que eu consegui. Neste momento é paz. É... Tá, nesse momento é paz. Eu concordo. Nesse momento. Aqui linda, aqui linda, aqui linda, aqui linda, aqui linda e... Ah! É só pular e depois dá shift, né? Até que não é tão difícil. A gente quer a nobe mesmo. Tá sim. Beleza. E aqui? E aqui? É difícil, mas não é impossível. Olha esse mapa, gente. Que lindo. Tem o Papai Noel. O Papai Noel tem o Gingerbread Man. Deixa eu falar das pessoas que estão aqui. Tem ensino de Natal. Tem o Snowman. Tem o Minion de Natal. Tem uma reninha. Tem uma guirlanda aqui. Tem o... Ah! É o Mário. O Papai Noel, mamãe. Mário de Papai Noel. Mário de Papai Noel. É o Papai Noel. É o Mário de Papai Noel. Mário de Papai Noel. Mão, mão, mão. Pera um pouquinho aqui, ó. Sabe o que é esse aqui? Mário. Esse aqui é um dropper. O que é esse aqui? Vai lá. Faz pra nós. Não, Jesus. Não, dropper todo. Menos dropper. Você não morreu. Não morri. Você está indo. Não. Sou horrorosa. Valeu, mamãezinha. Obrigada pela ajuda. Não, não vale. Sai, Dinha. Não, não vale assim. Assim é cheat. Thank you, mamãezinha. Thank you. Não, assim é cheat. Não, Dinha. Não, não, não. Thank you. Não, Dinha. Amanda Maria. Você fez isso, Amanda Maria. Cheguei. Nossa, Dinha. Nossa, como você é horrorosa. Bom, eu acho que eu tenho que seguir o meu caminho aqui, né? Aí tinha um check-pop. Porque eu não tinha. Não, não tinha. Tem que andar lá. Achei que vai ter aqui na frente. Tem que andar. Tem que andar. Essa tua zarada, né? Ah, é verdade. Tem vidro ali. Ah, mano, esses negócios aqui. Que vidro isso aqui é? É, bloco invisível. Bloco invisível. Isso aqui é TNT que explode? É, é areia colorida com TNT que explode. Então vamos com calma. Sorte, sorte que depois daqueles dropper horrorosos lá do Natal, eu estou menos pior no dropper. Você está brindosando isso aí mesmo, hein, mamãezinha? Né? Seria uma pena se você morresse. Morreu onde? Não, 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 não. Dinha, morre. 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 Oi, amor, tudo bom? Você quer fazer alguma coisa com a minha pessoa? Não, 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 não. Nossa, eu sou fechada. Não. Não, não, não. Vamos lá, então. Que convém. Seus lucky blocks. Mano, mano, não, não, não. Sai. Sai daqui. Sai daqui, seu zumbi horroroso. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quebra, quebra, quebra. Ai, desse negócio horroroso aqui. Quebra, quebra, quebra. Ah, mano, vai que é alguma coisa ruim aqui. Pera, pera. Mano, eu tô com muita sorte, eu tô com muita sorte, eu tô com muita sorte, eu tô com... Que susto, eu tô com muita sorte, eu tô com muita sorte, eu tô com sorte, eu tô com sorte, eu tô com sorte. Ai. Ah. Não tanta sorte assim mais, é uma slimeona gigante. Você também spawnou a slimeona gigante? Spawn, spawnei. Não, sai daqui, sai daqui, slimeona. Mano, ela tá muito louca. Cadê ela? Não, sabe, se ela caiu. Nossa, cadê ela? Acho que ela caiu, mano, não tô mais vendo, mas enfim, não importa. Vai, Lucas, vai, 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 vai. Ah, esse negócio é muito lento. Vai, meu filho, vai. Não. Ah, ele explode tudo, vai, meu filho. Ah, explodiu da gente, Natalico. Spawn point, spawn point do Lucas. Ah, meu Deus do céu, Ender Pro não, Ender Pro não. Tem que acertar ali no meio do boneco de neve, velho. Não, não vou conseguir. Pera aí, pera aí, pera que eu... Ah, beleza. Eu tenho que te atrasar, porque eu não vou acertar isso nunca, cara. Pera. Mano. Vira um pouquinho pra cima. Isso foi ridículo. Isso foi ridículo. Na hora que eu fui te acertar. Meu Deus do céu, você não vai acertar ninguém, Dinha. Aqui. Não, o que tá fazendo aqui, esse bicho? Você não acertou e não aconteceu nada. com proteção de spawn, sei lá. Ah, Mano. Vamos lá, Lucas, vamos lá. Mira, mira, mira bonitamente. Não. Ah, Dinha. Não, não tem chance. Pera, mirar. Aqui não tá esse fruto natalino aqui. Não, 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 não. Deixa eu mirar. Dinha, sai daqui. Tá, pera aí. Joguei, joguei, joguei. Eu não aceito essa derrota, então. Assim. Ô, Dinha, faz muito tempo que você não ganha, Dinha. Tá ficando feio pro teu lado. Errou. Ah, tá ficando feio pro teu lado, Dinha. Ah, vitória do Luquias. Ah, vitória do Luquias. Mano, eu sou bom isso aqui. Eu devo admitir que isso tá ficando bem engraçado de ver você morrer e tentou tacar derrota. Vai, mamãe, mais uma vez. Vai. Vai. Errou. Errou. Deixa eu te ajudar aqui. Errou. Vai de novo, mamãe. Tenta de novo. Vai. Pera aí. Errou. Velho, é difícil acertar essa aqui. Mais uma vez, mais uma vez. Vai lá. Tem que ser outro. Errou. Velho, eu não tô acertando. Nossa, não ia ganhar de muita jeito. Você destruiu o Minion de Natal ali, mamãe. Ah, Minion, você perdoa. Você votou o Minion de Natal. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma tentativa, mamãe. Errou. Isso tá muito bom. Galera, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, porque se a gente for ficar esperando a Amanda, a Amanda tá Lucas hoje, hein. Gente, olha. Não, acertei. Nossa, acho que eu tava ali dando azar pra você, mamãe. Sempre, né? Vamos ver o mapinha. Olha que bonito. O Mario de Natal ali na sua botinha natalina. Um Minion. Meio quebradinha, né? Que a Dinha destruiu. Um monte de coisinha bonita. Uma Guilherme de Landinha aqui. Uma Reninha de Natal ali. O Minion, você perdoa eu, né, Minion? Não perdoa ninguém. Você pode dar uma banana pra você. É verdade. Galera, mas se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa aquele super like marmota de vocês aí embaixo. Lindo, maravilhoso. A gente ainda vai trazer mais mapinhas de Lucky Block na temática de Natal. Sim. Mas esse aqui foi o primeirinho, então, galera. Brigadão de verdade. Um enorme abraço a todo mundo que assistiu aqui. Um enorme abraço pro Gabriel também que mandou, é claro. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. É isso aí, galera. Um grande beijo e até a próxima. Antes da Tassara... No. Olha o buraco quebrou. Quanto a TNT se spawnou? Eu? Cara, é. Olha a cratera que você fez no chão. Nós dois, né, amigo? Vai ter caído os dois aí, nós. Não, eu não derrubei a TNT, eu acho, não. Ah, esquece. É dessas TNT aqui, ó. É, achei que é a do Lucky Block. Ó, mamãezinha, você pode vir aqui? Ah, não. Ah, não. Cadê? Vem aqui, rapidinho. Ah, não, você tá? Não, você tá? Dá um presente. Vem aqui. Tá aqui. Tá aqui. Ah! Você tá no creative, né? Eu tô no creative, né? Nossa, que tosco. Obrigado, mãe. Tava frio. Valeu. Droga. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri